Olha que legal essa plantação de cacto que tem aqui na beira-mar Tá lotado de cactos E é daquele cacto cheio de espinho Tem ali Tem aqui também Tá lotadinho Eu acho legal mas plantar lá em casa no meu jardim não Não sou muito fã por causa dos espinhos Esse tipo aqui Ele vira uma árvore E como cresce bem, vem bem forte nessa areia Essa areia aí da praia E ali tá botando mais folha E aí 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 Lotado mesmo de cactos Olha só essa parte aqui Lá tem mais uma E aí E aí Olha só Olha o tamanho da árvore de cacto Veja o tamanho Fechou por dentro de Tanta folha E aí 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 Quem gosta desse tipo de árvore de cacto Essa daqui Essa daqui Tá muito bonita Veja só que legal E tudo à beira-mara É isso aí galera Valeu